O que é o negócio da câmera ou da casa que seu pai instalou? Que estranho mano, abre aqui Claudinho, eu to dirigindo velho, abre o negócio da câmera ai Deixa eu ver aqui Sem sinal Que estranho Zé Porque ela só pita agora não tem gente lá Ué, põe pra abrir isso ai mano, rápido, tá dirigindo aqui mano Vou apontar tu acho, o wi-fi Mas tá pintando aqui mano Que tem gente lá Não tá carregando velho, será que desativaram? Tá louco Ela só desliga quando põe a mão nela Não mexe nos cabos lá Nossa Zé, pera ai viado, eu to dirigindo aqui, eu não to conseguindo fazer tudo não Pera ai, vamos parar pra ver Precisa avisar o Bruno mano, que se tiver alguém lá né Meu Tenta ver ai, rápido Conecta Rápido, rápido Liga o wi-fi do seu celular ai Tá ligado Ó, esse que conectou Não, conecta no wi-fi rápido Zé Que estranho Tá carregando Tá carregando, Claudinho, tá carregando Aí, abriu Dá uma olhada ai, rápido, eu to dirigindo, eu to buzilhando pra mim, Claudinho E ai, tem alguma coisa ai? Meu O que, o que, o que, o que Olha aqui no sofá Fala logo mano, fala logo, eu não to vendo É, a vizinha ta lá dentro da casa Pera ai, vamos testar o carro Para o carro ai Para no ponto aqui ó Lucas, a vizinha ta olhando a casa Que vizinha, aquela louca? A louca, olha lá Aqui na sala, olha isso Aumento brilho Na câmera da sala Ela ta na câmera da sala ali ó Droga Merda, o sinal ta ruim Olha lá ó Ela mesmo mano O que que é isso ai? O que ela ta mexendo? Pegando uns cabos O que que ela ta fazendo lá dentro da casa mano? Não da pra por som nisso aqui? Dá, tem que mexer embaixo ai Olha lá Ela olhou pra câmera parece Viu, 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 viu? Viu Segura aqui Meu Deus, que mulher louca Como que ela invade a casa dos outros assim? Eu vou ligar pro Bruno agora Meu Deus do céu Para o qual deseja chamar, não mais vale Ah Bruno Meu Nossa Não acredito Zé, vamos correr Vamos logo, vamos logo Ai caraca O que essa mulher vai ligar pro Bruno ai? Meu Deus do céu, essa mulher é louca da cabeça Quase que deu no carro O caminhão quase batei mesmo Meu Deus Ela ta jogada no sofá lá Simplesmente deitada Zé, e se ela rouba alguma coisa Claudinho E se ela faz... O ela não ta na casa? Tá, escutei a voz dele gritando no fundo aqui Ainda bem que ele não gosta de menina Se ele tentar pegar ela, ele vai morder ela Nossa, tomara que ele morde ela Ela seca uma mordidona nela Meu, olha isso Ela deitadona, afogada Achando que a casa é dela Olha A porta ta arregaçada ali O escritório é aberto E se ela entra e pega as nossas câmeras lá e quebra tudo Ai viu Se ela faz um negócio desse Nossa, velho Calma, calma, calma Vai, tu vai ter que pisar Tem que acelerar, louqueta Não tem como, velho Não tem como Não tem como Ai meu Deus do céu Vai, o porteiro vai brigar comigo Vai mesmo Isso entrou rápido Vai, vai, vai O que ela ta fazendo? Por que esse barulho? Eu acho que eu era macetando o fotinho dele lá Ele deve ta fazendo isso pro Bruno acordar se o Bruno estiver no quarto O Bruno ta dormindo ainda? Ele tava deitado lá, por isso que ele ta dando telefone Ele ta desligado o celular dele Vai, 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 vai Ela ta ali, mano Ai meu Deus do céu Ai Olha isso que ela Certeza que foi ela que enche de papel aqui Já vai ter que chegar metendo no louco já O que você ta fazendo aqui, mano? Quem deixou sem entrar na casa? Estava aberto Como assim tava aberto? É... Não tava aberto Não tava aberto Dava fechada essa porta Ah... Mas mesmo assim Você não pode entrar na casa dos outros assim Ai... Que lindo Eu acho que ela entrou pela lateral e abriu aqui Porque ela não sabe a senha Ai... Eu vim tomar um café da tarde Ai... Pra ajudar Trouxe até minha mochila Vim morar com vocês Ai... Ah... Que faltava, né? Você já é louca da cabeça Agora vai inventar essa ainda Vamos lá Vamos lá Sim, velho Eu sou só um pouco saudável Vai, Viya Levanta Rala Claudinho Claudinho Ai meu Deus do céu É sério É sério Vai, sai Sai da casa Aqui é a nossa casa Não dá pra eu ficar aqui não Eu não sou muito assim Vai, louca Sai da casa Uau... Todinha aí agora, mano Você não tava reclamando que era pequena esses dias? Ah... Mais diferente Da onde eu morava é diferente Vai Pega essas coisas ali Pode ir embora A gente vai trabalhar agora Não quero não Para, para de mexer isso aí Isso aí é de vídeo, pô Para de mexer aí Isso aí é de vídeo Cordinha Nossa, tá estressado, hein Vai, sai Vai, saia Não, tudo bem Que isso? Não sei o que é isso Pô, você tá jogando as coisas no chão Por favor, sai que tem como você ir embora Pra ver a gente vai trabalhar Como eu disse Eu não vou embora Vai, mulher Sai daqui É louca Sai daqui Que isso? É louca Retardada Maluca Pega ela Pega ela Pega ela Olha Ele acaba querendo deixar ela abrir, tá vendo? Ele é igualzinho a vocês Mal educado Isso mesmo, ela pode pegar Vai, sai daí sua retardada Não tô muito afim não Agora que ele gruda nela Como é que ele morda ela Como é que ele morda ela Isso, você vai encostar na hora ou não Ah, então vamos lá fora Por enquanto Que louca, Lucas Olha Que garrafa Ai, não tem nada aqui dentro Chama o Bruno lá 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 Ah não, o Ero escapou Você deixou aberto Sua louca Deixa eu dar uma volta Zê, olha essa menina Que que você tá fazendo Olha lá Ela jogou na piscina Pra encher Tá sem nada mesmo Pra você tomar né Ô Bruno, por favor Me ajuda aqui mano Eu não quero fazer nada Mas ela... Ô, nós viu pela câmera Que essa retardada tava aqui na casa, Bruno Ele tava no seu quarto Tá cheio de chão aqui, mano Nossa, ela quebrou um copo aqui Maluca O que você vai fazer com o carro? Vou trazer outra coisinha Para, mano Eu não posso fazer nada, Claudinha Não vou encostar nela, mano Pega lá ele Pega lá O que ela tá passando aqui? Vai fora da casa, mulher Casa grande Dá pra aproveitar muito Cuidado, Bruno Que ela tá com o garfo na mão Cuidado Eu não vou acessar ele não Eu acho que por enquanto a gente vai ficar com o bebê Ela furou Sua louca Retardada Nossa, é louca da cabeça A minha irmã, né? Claudinha, pelo amor de Deus, mano Eu não vou encostar nessa mulher, mano Pelo amor de Deus Tá louco Olha o que ela fez Quebrou o copo Furou a boia Soltou o macaco Tá louca? Pega lá Pega lá Pega lá Ah, pra avisar Vocês não vão ter paz Enquanto eu reino o vestido velho aqui Ah E não tem porquê Essa casa tá toda armada Ah, não Agora eu terminei Solta o aeronela Vai, Bruno Deixa ele pegar essa louca Vamos ver Não, ela vai passar bactéria pra ele Ah, esqueci a missão Pô, ela fez alguma coisa com o macaco Tem que colocar aquele tabu no outro Tchauzinho Vai, vai embora Vai, vai Solta Louca, psicopata Solta Meu Deus A gente viu na câmera aqui A gente tá vindo pra cá A gente viu na câmera Porque começou a pitar Mano, essas horas você tá dormindo, mano? Ela entrou aqui, a doida entrou aqui Tava deitada aqui A gente viu na câmera Nossa Eu nem vi, mano, a perda Deu com a gritaria de vocês, mano É por causa dos remédios que ela tomou Olha o macaco que tá assustado Olha o macaco que tá assustado por causa dela, mano Nossa, pelo amor de Deus Deixa eu ver Olha isso Olha, não Meu Deus do céu Tem que varrer isso aqui porque Senão alguém ia furar o pé aqui Meu Deus do céu Deixa eu puxar pra cá Cuidado Ela quebrou um copo Ela moeu no chão o copo aqui Tô me ligando, peraí Se for na portaria Se for na portaria, deixa eu falar pra mandar alguém aqui Tô vendo que você não avisou ainda Pô, pelo amor de Deus Ainda bem Coisa de doido Coisa de doido fazer isso Nossa, ele deve ficar assustado com essa louca aqui Coisa de doido Coisa de doido Coisa de doido Coisa de doido Pelo amor de Deus Vai ter que dar ponto, acho Tá louco Tá um machucadão Ah Eu vou acertar um tijolo na cabeça dela, Lucas Eu vou acertar na cabeça dela Tô falando sério Eu vou bater mesmo Saco Você é louca, psicopata Olha, eu tenho a lei da Maria Capela, viu? Não esqueçam disso Ô, Bruno, pelo amor de Deus Ô, não dá mais pra ficar aqui, não Olha isso aqui Nossa Eu acho que vai ter que... Vai ter que dar ponto, será? Ai Não Abriu? Eu acho que não Sai daí Ah, não quero não Tá bom Mas é... Melhor ir no médico, mano Na cabeça Não abriu, não Você sentiu? Tá doendo muito? Eu acho que... Ixi, tá inchando, mano Mas eu acho que não cortou, viu? Nossa, mano Eu acho melhor ir no médico Porque é uma pancada forte, né? Tijolo, tá louco? Maluca Pelo amor de Deus Vai, sai daqui do quintal O que é? Não consegue descer daí, né? Não, não pode Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olha, tem que fazer alguma coisa com ela Vai, sai Vai, sai Vai fazer alguma coisa com essa louca Ô, Brunão Vai ter que fazer alguma coisa com ela Fulgada do caramba aí Ela não consegue descer dali, né? Pode fazer alguma coisa com ela Calma, Claudinho Vamos ajudar o Brunão agora Vamos deixar o vidro de novo Nossa, tá muito feio Não, pera aí, Bruno Vamos pôr um gelo aí, é melhor Senta aqui, senta aqui Nossa, bom ter uma compressa com gelo Guiando Encontra nada, mano Vai não sair Limpe isso aqui Ah, Bruno, mas pode estar por dentro, né? Ué, não vai pisar no vidro Tem muito saco aqui Pega um saco de plástico Saco plástico? É, senão vai enxerar Vamos ligar aqui Ai Aqui, ó Ó Tem que ser rápido Quanto o gelo mais rápido for Menos ele enche Mas tem que ficar segurando forte Pode soltar Ainda bem que não cortou Mas... Cuidado aí Pode ter cortado por dentro, né? Vou cortar Ai, ai, ai Segura Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vem aqui, ó, mais pra cá Ai, ai, ai Segura a mais apertada, já Cuidado aí, gente Senão ele vai furar o pé Viu? Mas se tiver que dar ponto É melhor... Derruba ela do muro E ela caiu ainda, gringo? Não dá Maluca Fugiu, ralou Mano, você tem que ficar ligeiro nas câmeras, bro Você não pode dormir aqui, não Ainda mais com ela Ela falou que tava aberta a porta Tava aberta a porta Gente, fechou quando saiu? Fechou, pô Olha como tá vermelho Mano, você pode, mano Mas tá muito bem Você tá ligado, mano A gente felizmente tem que cuidar dessas coisas aí, mano Ô, se não fosse essas câmeras aqui que o Paulão instalou na casa Nós nem ia ter visto que ela tava aqui Você ia brincar com ela Só você aqui Vai melhorar, mano Acho que agora a gente tem que comprar um remédio de dor, tá ligado? Porque não cortou Acho que só uma pancada mesmo É igual uma pancada Mas e aí, gente, não tá nada mesmo? Dá pra ele tomar um Dorflex Nossa, tá bom Vai ficar roxo É, vai ficar roxo Não tá, né Claudinho Não Mas tá bem vermelho Bem vermelho mesmo Maluca, mano Como que ela joga um tijolo? Tchau 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 Tchau